Aline é sócia contribuinte da Casa do Amor há quatro anos. As doações começaram quando a jornalista vivenciou um caso de câncer na família. E para continuar doando, ela precisou fazer o recadastramento, que é bem fácil. Então assim que a gente recebeu, porque eu faço a doação há quatro anos, junto com minha mãe e minha tia, familiares. Então assim que a gente recebeu, no mês de dezembro mesmo, eu encaminhei o e-mail com os dados, CPF, endereço e o valor que cada um de nós faz a doação. Então foi super simples. As mudanças para a forma de pagamento é uma exigência da Federação Nacional dos Bancos, FENABAN. Até agora, apenas 30% dos doadores regulares realizaram o recadastramento. Os dados são simples e confidencial. Então hoje, para que a gente emita um boleto, nós precisamos do CPF, do CEP específico da rua e do valor determinado pela pessoa. Anteriormente, a gente trabalhava sem essas informações. A doação, a pessoa fazia de acordo com as suas possibilidades, mas a gente não definia o valor. No entanto, agora a gente precisa dessas informações. Então nós estamos fazendo um apelo aos nossos colaboradores, porque a casa depende dessa doação, para que a gente não suspenda a emissão dos boletos das pessoas que ainda não fizeram o recadastramento. A Casa do Amor é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, que atende pessoas com câncer, que não possuem condições financeiras para realizar o tratamento. É aqui que elas recebem amor, cuidado e todo o acompanhamento médico. Além disso, além dessas despesas domésticas, nós temos também 18 funcionários contratados pela casa, do caso funcionários de apoio, porque a gente não tem como ficar só com os voluntários, porque o voluntário só vem a hora que pode. E nós temos a cozinha com duas cozinheiras, motorista, vigilante, secretário, técnico de enfermagem, lavanderia industrial, serviços gerais completo, alimentações dele, o carro para levar para o tratamento, todo o serviço de enfermagem, curativos que eles precisam. Por isso que a gente pede às pessoas que sensibilizem com essa situação e procurem ser sócio da casa. Sendo sócio, a gente não exige valor, é o que o doador puder contribuir. Muito obrigado pelo que fazem, pelo que vêm fazendo e se puder, façam mais. Porque nós precisamos muito do apoio de todos e os doadores, para nós, é uma significação muito grande.